Autoriza o árbitro. Tem falta pro Retro, perna à direita! Gol do Retro! Charles, o capitão, o camisa número 5, ele está de volta! Lançamento longo, busca a jogo com o Mike, ele domina. 1 a 0 Retro, Charles, ele bate forte, hein? É a primeira chance que ele tem aí, em cobrança de falta no jogo. Charles em abatida! Perri! Despalma o Lucas Perri! Renato Henrique tentou, chute colocado. Aldina. Bom passe pro Evandro, dentro da área. Chega a marcação, tava na jogada ali o Charles. 4 minutos jogados, primeiro tempo. Autoriza o árbitro. Charles, perna à direita! Clever! A bola explode no goleiro. Marques para a falta ali pra equipe da Fênix de Camaragibe. Lançamento longo, já buscando o Rodrigo Fumaça. Carimbou o Charles! Agora sim, tá autorizado. Quem sabe na bola parada. Lá vem o Charles na cobrança! Lá vem o Charles na cobrança! Lá vem o Charles na cobrança! Ele que tem alguns gols de falta na carreira. Tá ele, o Hermel, o Giva na cobrança. Tá autorizado. Quem sabe na bola parada. Charles! Um foguete pro gol! Gol! Nelson recupera pro redro. Escorrega ali o camisa número 8 da Fênix. Lucas Vinícius puxa pro meio. Charles chega na marcação. Que campeonato faz o Charles, hein Bruno Noblar? Jogador acima da média.